e salve salve rapaziada olha só que acabou de chegar aqui para mim comprei tudo pelo mercado livre esse kit de neon aqui eu vou colocar ele na parte de baixo do painel olha só que coisa fina vem com controlinho tem altas cores aqui olha só as barras de neon elas são a prova d'água são bem protegidas aqui da hora mesmo é para ligar no acendedor só que eu comprei esse outro acendedor aqui para fazer uma outra tomada vou deixar debaixo do painel bem escondidinho não vou usar o acendedor original do carro e também comprei essas maçanetas internas aqui porque a maçaneta da porta do motorista ela quebrou eu andei treinando muito braço na academia muito braço muito bíceps na academia e acabei ficando em goku aí não controla a força quando veja tô quebrando arrancando até a porta então tem que tomar cuidado nessas horas agora né fiquei fortinho comprei um suplemento bom já deu uma diferença enorme mas então é isso aí eu vou lá no meu mecânico para ver se ele tem disponibilidade para colocar esse kit de neon e essas maçanetas hoje ainda para mim porque eu estou ansioso para ver como que vai ficar tá ligado né quem que nunca fica ansioso quando compra uma parada já quer ver como que vai ficar no carro então é isso aí mas antes eu vou dar uma ligadinha aqui nos neon para vocês verem como que é a potência da luz dele então vou pegar a chave aqui não sei onde que eu enfiei a chave mas eu já vou lá pegar mas antes dá uma olhada dá uma olhada só em quem tá aqui a poderosa maluco olha só o carburador coso a economia de gasolina dessa moto aqui já elvis bebe mais que a saveiro rapaz é só colocar ele dá umas esticadinha rapaz quando vou ver já tá na metade do tanque e é isso aí ela tá ficando top não falta não falta muita coisa para eu personalizar ainda nela eu tenho que trocar aqui esse farol que tá amarelado e trincado já tem que trocar a relação e é isso aí aqui não tem não tem muita coisa não mas eu vou mostrando para vocês o que eu vou trocar mais para frente aí então é isso aí vou lá pegar a chave galera vou ligar aqui olha só dá para controlar aqui também a intensidade o sensor do controle remoto fica aqui esse aqui é o sensor do controle remoto então tem que mirar o controle remoto aqui no sensor olha só vai diminuindo ele começa a piscar assim é porque já deu o limite e olha só o amarelo e o azul que top esses nenhum galera laranja roxo e daí ele tem uma sequência de piscagem aqui e o vermelho que da hora olha vai alterando olha só que na hora parece um pinheirinho de Natal mas é a moda né então é isso aí dá para desligar aqui pelo controle também opa eu tava ligando eita pronto eu vou fazer uma tomada lá como eu falei para ficar aqui embaixo do painel para não ficar essa luz acesa aqui esse trambolhão e para ter uma base de como vai ficar aqui olha só olha só que da hora olha maluco esse troço aqui é pesado não tem perigo de você dar uma puxada e ele quebrar o original dela de plástico eu nem sinto na minha mão de tão leve que é eu só dei uma puxada e quebrou então vou levar lá no mecânico então é isso aí vou lá agora vem com nós porque é sucesso vem com pai deixa aquele like se inscreva no canal dá uma força aí pro canal o canal tá crescendo agora então dá uma moral aí vai ter outros vídeos aqui vou compartilhar altas dicas com vocês então vai valer a pena a sua inscrição aqui no canal então é isso aí galera quebrei o parabrisa da saveiro por causa de uma bobiça fui forçar aqui para encaixar o retrovisor que eu tirei para ver como que era bobiça e forcei assim e já era trincou quero só ver quanto que vai me custar essa brincadeira trincou o parabrisa da saveiro meu vai doendo bolos a vai ficar assim por um tempo agora estou sem grana para fazer isso vai ficar assim até quebrar de vez vou lá no mecânico para ver se ele tem disponibilidade para trocar para mim vai dar risada de mim também caramba quebrei o parabrisa da saveiro esse cruzamento aqui também é o bicho caramba é tenso esse cruzamento olha isso não consigo ver os carros que estão vindo pela pela esquerda aí bicicleta no meio da rua mas agora eu fiquei triste quebrei o parabrisa da saveiro puta que pariu bicho bom mano porque que eu fui porque que eu fui inventar de tirar esse retrovisor aí não sei é com os erros que a gente aprende me lasquei nem sei quanto custa um retrovisor da saveiro dois mil e quinze mas não deve ser menos de mil reais tô chegando aqui no mecânico e aí e aí e aí e aí é galera hoje sem condições vou ter que colocar segunda-feira amanhã ele vai mexer até meio-dia só e sábado não acordo de manhã eu vou foi num lugar que ele falou que troca o parabrisa parabrisa nominho complicado parabrisa não é complicado é que sei lá dá uns bagnamento quando você vai pronunciar uma palavra que você quase não pronuncia nossa essa rua aqui é Freud ele falou que eu vou gastar uns quatrocentos a quinhentos reais porra se for assim beleza já tava já tava triste pensei nossa deve custar uns milão né mas enfim vamos lá hoje está um dia nublado chovendo é aqui na minha cidade chove direto pessoal em vez de andar pela calçada não anda pela rua cara nossa não vou nem comentar daí depois é atropelado acontece qualquer coisa culpa é do motorista né a anta também está andando pela rua mano lugar de pedestre é na calçada cheguei aqui na auto vidros união vamos ver aqui quanto que vai sair a brincadeira é galera tô saindo aqui da auto vidros união cara falou que eu vou gastar em torno de uns quatrocentos e oitenta reais nossa que eu tô com o alerta ligado ainda eita vou gastar em torno de uns quatrocentos e oitenta reais tudo colocadinho perfeitinho leva três horas de trampo eu tenho que eu tenho que trazer a saveiro ali daí a minha namorada vem com outro carro porque tem que deixar ali daí tem que esperar secar para eu poder rodar então eu tenho que marcar tenho que marcar com ele lá um dia né primeiro eu tenho que ver tenho que ver se vai se vai dar liga de de eu conseguir pagar ali né tem que fazer uns cálculos para ver se o orçamento vai dar ou rece minha cara puta merda cara o homem é foda mano o homem é foda ai ai cara tem que gastar em uma coisa que não era para eu gastar agora por causa de um erro meu uma burrice minha mas é isso aí galera cuidado quando você for desencaixar o retrovisor interno de qualquer carro aí ele tem uma manha uma manha para você colocar ele você não pode colocar ele empurrando entendeu e eu me esqueci dessa manha só fui me lembrar depois depois quebrou a parada cara porque eu estava fazendo com pressa eu queria gravar os vídeos aqui daí é foda né complicado ferrou com meu retrovisor mas é isso aí eu vou trocar em breve fica zero vidrão novo rapaz agora eu vou lá para casa opa vou vou editar esse vídeo e é isso aí hoje eu vou dormir triste galera porra 400 reais que eu poderia gastar em pizza em chocolate puta merda gasolina ó dava para encher o tanque da saveira puta que lasqueira mas é a vida né galera é errando o que? você aprende então é isso aí galera se inscreve aí no canal vai ter altas dicas vou fazer também altos projetos aqui com a saveiro então se você quer acompanhar aí se inscreve aí segunda-feira eu vou eu vou lá no mecânico novamente para ele colocar os neon e colocar também a maçaneta interna então é isso aí um forte abraço valeu e esse vídeo termina aqui olha só galera trincou meu caneco só prejuízo tem uma manhazinha para colocar esse retrovisor e eu me esqueci